Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo será rápido, só pra dar um recadinho pra vocês. Desculpem o cachorro latinho, tá gente? É a Ana, ela tá latindo, ela deve tá ouvindo alguma coisa. E tá atrapalhando o meu vídeo, olha lá. Não teremos o vídeo da nossa série Como Começar a Gravar Vídeos. Eu não me programei pra gravar esse tipo de vídeo e, como vocês sabem, eu estou no último semestre da faculdade, eu tenho um TCC pela frente, gente. Já tenho data marcada pro nosso cerimonial, pra nós irmos pra bancada. Então isso tá ocupando muito meu tempo, eu me dedico somente ao blog e ao canal. Então eu trabalho, eu chego do trabalho, eu tenho que me arrumar pra ir pra faculdade. Eu chego da faculdade, 11, 11 e meia. Então assim, não é novidade pra vocês que quando eu estou na faculdade, em fase de um monte de trabalho, eu dou uma subidinha, eu às vezes desapareço, eu abandono um pouquinho o blog, eu abandono um pouquinho aqui o nosso canal. Mas assim, me entendam, gente, por favor, estou no último semestre, ano que vem acaba essa loucura. E se fosse só o TCC, gente, tudo bem, mas eu tenho um estágio pra cumprir, que é obrigatório. Se eu não cumprir estágio, eu não me formo. E um monte mais de trabalho e de outras matérias, tá? Mas esse não foco do nosso vídeo é só pra explicar por que hoje não temos o vídeo da nossa série, por que o blog anda um pouco abandonado. Não temos porque eu não consegui me programar pra gravar esse tipo de vídeo, tá, gente? Então lá, vamos ao nosso recado. Estou muito feliz em falar isso pra vocês. Bom, hoje é quinta-feira, dia 4 de setembro, aniversário do meu pai também. Um beijo, pai. E... Não sei se todo mundo sabe, creio que a maioria de vocês sabem, né? Nesse final de semana, começa a beauty, são quatro dias de feira. Começa dia 6 e termina dia... 6, 7 e termina dia 9, na terça-feira, se eu não me engano. E eu estarei presente, gente, na feira. Eu vou até a feira no domingo, no dia 7 de setembro. E eu não programei nada, não programei encontrinho, não sei se também se daria certo, se vocês iriam me ver. Enfim, eu não sei. Eu, então, estou aqui, dando minha cara a tápada, não sei se vai dar certo ou não. Estou avisando pra vocês que dia 7 eu estarei na feira. Creio que eu chegarei lá por volta das 11 horas da manhã. E se vocês quiserem, né? Se vocês, minhas leitoras que me acompanham, a gente pode se encontrar em algum ponto da feira, marcar alguma coisinha, almoçar junta, fazer alguma coisa junta pra gente tirar uma foto, pra conhecer vocês. Então, se vocês quiserem que role algum encontrinho, alguma mocinha, alguma coisa assim do tipo, gente, vai lá no meu Facebook, vai lá no Facebook do blog e do canal e deixa um comentário pra mim ou manda uma mensagem. Eu nem vou deixar os comentários desse vídeo aberto pra vocês irem até o Facebook. Se vocês não têm o Facebook, eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês. Então, é só vocês irem lá ou mandar uma mensagem ou publicar lá no mural, dando sugestões, se vocês querem, se vocês iriam me ver, o que vocês acham, o melhor horário, se for o caso da gente se encontrar ou então mandar um e-mail, se quem não tem Facebook. Enfim, gente, eu estarei na feira, no domingo, a partir das 11 horas. E eu acho que pode ser legal a gente se encontrar, conhecer vocês, vocês me conhecerem, eu dar um abraço, conversar um pouquinho com vocês, saber quem que me assiste, quem, enfim, quem gosta de mim. Não sei se vai dar certo, porque eu não tenho um público grande e tudo mais, mas quem quiser, eu acho sim que a gente pode fazer isso, pode ser legal, tá? Então, vai lá no Facebook, eu me mando um e-mail pra gente acertar alguma coisa. E, enfim, gente, era só isso mesmo que eu queria falar, uma coisinha muito rápida pra vocês. Então, é isso, pessoal. Quem for na feira e quem quiser me ver, e me ver é só me chamar, não precisa ter vergonha pra gente tirar foto, pra gente conversar um pouquinho. E, enfim, tá bom, gente? Foi o vídeo de hoje, bem rapidinho, só pra dar esse recado pra vocês. Então, pra quem for me ver, até domingo. Tchau!